Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu. Não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. e nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade de Deus para a minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vossa Mãe Amém Suprema Majestade Vem em Sua Divina Vontade Em nome de todos Do primeiro ao último homem Que existirá na Terra Para dar a Ti as homenagens Que tem direito As adorações Os louvores O amor Que cada criatura lhe deve As ações de graça Fazer toda reparação Por todo e por cada pecado Venha, ó Senhor Na Tua Divina Vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os donos Os frutos da Divina Vontade Dá-me, então, a Tua Divina Vontade Venha, ó Divina Vontade Nesta ação que eu estou a fazer Em todas as ações Que eu farei durante este dia E no fim do nada Deus é tudo, Pai, eu te amo Partilha do Livro do Céu Vol. 8, trecho 9 6 de agosto de 1907 Não vê outra coisa Que castigo E diz Continuando Meu estado habitual Eu estava fora de mim Dentro de uma igreja E eu parecia ver Uma bela senhora Com seus seios Tão cheios de leite Que parecia que Gostaria de Lhe abrir A pele Depois Chamando-me Disse-me Minha filha Este é o estado Da igreja Está cheia De amarguras internas E Juntamente com elas Está No ato De receber As amarguras Externa Sofrido Um pouco Para Atenuá-las Em água Então Luísa Se encontrando Em seu estado Habitual Ela se vê Levada Para dentro De uma igreja E Lá Ela vê Uma bela senhora Com seus seios Cheios de leite Que estava Preste a se romper A pele E E Essa imagem Dessa Bela senhora Representa A igreja Que ela mesmo Diz Para Luísa Que este Seria o estado Da igreja Né Nossa igreja Que está Totalmente Cheia De amarguras Né Internas Amarguras internas Cheio de É Coisas que Não deveria ser Né Porque A igreja É para ser Uma igreja Santa Né E Jamais Poderia Acontecer Coisas Que não é É É Que não seja Santo na igreja Mas Infelizmente A igreja A nossa igreja Católica Apostólica Romana É Se encontra No estado De Muitas É Coisas Erradas Né E Então Ela está Cheia De amarguras Internas Né Ela está Cheia De Coisas É Ruins Para Para a Santidade Né E Ela está Presta a Receber Muitas Amarguras Externa Porque Até então Estava Só É As coisas Estavam acontecendo Só Interna Estava sendo Planejada Né Mas Mas Logo Iria Estourar Tudo Que Estava Estava Sendo Planejado E Se Tornar Externo Para Todos E Era Muito As Amarguras Né Então Esta Bela Senhora Eu Creio Que É Nossa Mãe Santíssima Ou A Divina Vontade Que O Trecho Está Falando Aqui Né É Fala Né Que Pede Para Que Luísa Sofra Para Aplacar Né Atenuar Um Pouco Né Alguma Coisa Né É Aliviar Mais Um Pouco Essas Amarguras Que A Igreja Está Passando Diz Enquanto Dizia Isto Parecia Que Se Abria Os Seios Enchendo Suas Mãos Com Leite Me Dava A Beber Então Enquanto Ela Pedia Para Que Luísa Sofresse Né Para Atenuá-lo Né Placar Um Pouco Essa Essa Ira Esses Fragelos Que Iam Acontecer Na Igreja Ela Ela Dizia Que Enquanto Isso Dizia Parecia Que Ela Se Abria Né O Seu Seio E Enchia Suas Mãos Com Leite E Dava Luísa Para Beber E Diz Era Amarguíssima Né Estamos Estar Grande Do mal Este tempo Né As Estaltas Que Estão Para Ali Memorizar A A Obra De Deus Né Estão Sendo Destruídos Né Estão Sendo Pisoteados Né Então É Esse O Tempo É Esse O Tempo Que Está Acontecendo É Esse Tempo Que É Luísa É Bebeu Esse Amarguíssimo Leite É É O Sofrimento Que Ela Viu Que A Igreja Está Passando Diz Eu Fiquei Espantada E Me Encontrei Em Mim Mesmo E Continuava Vendo A Rainha Mãe Então É Quem Estava É Com O Os Peito Cheio De Leite A Para E A Em Quase Transbordar Realmente Era Nossa Mãe Santíssima A Senhora A Bela Senhora Afirmar Que Eu Fiquei Espantada E Me Encontrei Em Mim Mesmo E Continuava Vendo A Rainha Mãe Junto Com Outros Santos Que Rogava Jesus Cristo Que Me Fizesse Sofrer Mas Parecia Que Ele Não Prestava Atenção E Entravam Em Conflito Irritado Respondeu O Bendito Jesus Então Nossa Mãe Santíssima Pedindo Implorando Para Luísa Para Que Jesus Fizesse Ela Sofrer Para Placar Essas Sofrimento Que Estava Na Igreja E Esse É O Momento Para Todos Nós Dar Um Consolo A Jesus Por Todos Por Tudo Que Está Acontecendo Nessa Igreja Assim Como Nossa Mãe Rogou A Luísa Ela Roga Nós Também Para Que Nós Se Ofertem Aceite De Bom Agrado De Bom Ânimo Com Amor Resignação É A Passar A ser Vítima Pela Expiação Desses Graves Males Que Estão Acontecendo Isso É Deixar Jesus Mais Feliz Não Como Aqui Estava Ele Estava Aflito Irritado Mas Deixar Jesus Cheio De Misericórdia Né E Ele Diz Ele Diz Pede Pede Para Que Não Incomode Ele Porque Ele Está Presto A Derramar Os Fragelos Castigos Nas Igrejas Então 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 Não Quer Que Atrapalhe Ele Porque Ele Estava Irritado Em Ver Tantos Pecados No Mundo Tantas Profanações Que Estão Acontecendo Então Isso Irritou Jesus Lembra Que É Daquela Parte Do Evangelho Em Que Ele Expulsando O Os Vendedores Do Tempo Aflito Irritado Com Aquele Povo Que Estava Profanando O Tempo Então Ele Ele Quer Chicotear Chicotear Essas Pessoas Que Estão Profanando A Sua Igreja Maltratando A Sua Igreja Então E Diz Não Me Incomode Acalme-se Senão Trago Para Mim Mas Apesar Disso Parece Que Eu Sofri Um Pouco Mesmo Ele Pedindo Para É Pedindo Para Que Não Incomodasse Mas Mesmo Assim Luisa Sente Que Ela Sofreu Um Pouco Ele Não Deixou De Fazer Ela Sofrer Para Poder Aliviar Um Pouco O Que Estava Preste Acontecer Externamente Na Igreja E Diz Agora Digo Tu Junto Que Em Todos Estes Dias Encontrando Me Em Meu Habitual Estado Não Vi Outra Coisa Que Revoluções Castigo Então Luisa Em Todos Esses Dias Que Ela Se Encontrou Nesse Estado Ela Não Viu Outra Coisa Senão Castigo Revoluções Guerras Né E Jesus Bendito Jesus Estava Quase Tarsiturno E De Vez Enquanto Só Me Dizia Minha Filha Não Me Faça Violência Jesus Pede Para Luisa Que Ela Não Faça Violência Contra Ele De Outra Maneira Te Farei Sair Deste Estado Então Que Ela Não Fizesse Violência Para Jesus Porque Se Ela Fizesse Ele Teria Que Fazer Com Que Ela Saísse Deste Estado Que Ela Estasse Encontrar E Digo Eu Eu Digo Minha Filha O Meu Tudo Se Quiser Ser Deixado Livre Para Fazer O Que Quiser Leve Me Jesus Luisa Diz Para Jesus Que A Vida E Meu Tudo A Vida Dela E O Tudo Dela Se Jesus Quisesse Deixar Ela Livre Para Fazer O Que Ele Quisesse Que Levasse Depois Depois Para Fazer O Que Quiser Então Antes De Fazer Algo O Que Quiser Jesus Que Ela Deixou Livre Jesus Para Fazer O Que Queres Mas Ela Não Queria Ver Então Ela Pede Para Jesus Que Ele Leve Logo Antes De Fazer O Que Ele Quiser Porque Ele Diz Minha Vida Meu Tudo Se Quiser Ser Deixado Livre Para Fazer O Que Quiser Leve Me Se Jesus Deixa Jesus Livre Que Deixar Jesus Livre Para Fazer O Que Ele Quiser Mas Ela Queria Que Ele Levasse Logo Ela Para Que Ela Não Visse O Que Iria Acontecer Parece Que Neste Dia É Preciso Muita Paciência Para Lidar Com Jesus Bendito Porque Jesus Estava Zangado Estava Irritado Contando Contando Os Pecados Então Luisa Diz Que Era Muito Difícil A Aplacá-la Dessa Irritação Que Ele Estava Sentindo E Diz Aí Continuando No Livro 11 Livro Céu Rulam 11 Trecho 94 25 De Maio De 1915 Os Homens São Obediente Aos Governos Que Usam A Força Mas Não A Deus Que Usam O Amor Encontrando-me No Meu Estado Habitual Meu Sempre Mas Jesus Assim Que Se Fez Ver Me Disse Minha Filha O Fragero É Grande Mas Apesar Disso Os Povos Não Se Rendem Se Antes Permanece Quase Indiferente Como Se Deveria Assistir A Representação De Uma Cena Trágica E Não Há Uma Realidade Então Jesus Fala Para Luísa Que Seria Muitos Os Fragelos Os Castigos Para O Povo Dele Mas As Pessoas Não Estremeciam Jesus Não Estava Conseguindo Atingir Essas Pessoas Porque Essas Pessoas Estavam Coração Fechado Não Estava Não Sabia Do Bem O Que Era Esses Fragelos Né As Pessoas Não Estavam Dando Atenção Que Jesus Queria Né Então Ele Diz Os Povos Não Se Rendem Antes E Permanece Quase Indiferente Né Como Se Deveria Assistir A Representação De Uma Cena Trágica E Não Uma Realidade O Povo Apesar De Tanto Sofrimento Apesar De Tantos Castigos Tantos Fragelos Que Deus Manda Para Chamar As Almas Voltar As Almas Para Ele Porque É Através Desses Fragelos Que Ele Vai Conseguir Muitas Almas Também Sendo Purificada Mas Ele Estava Vendo Neste Momento Que As Almas Não Se Rendiam Não Se Colocavam Em Estado De Humildade Para Se Render A Nosso Jesus Cristo Se Voltar A Jesus Cristo Não Estava Entendendo Que Só Poderia Voltar Para 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 Receber Essa Graça De Voltar Para Deus E Diz E Diz E Não Uma Realidade As Pessoas Não Encaram Isso Essas Tragédias Como Uma Realidade Mas Sim Como Uma Representação De Um Filme De Uma Cena Que As Pessoas Gostam De Muitos Gostam De Ver Tantos Fragelos Acontecendo Não Está Nem Aí Enquanto Tem Tantas Guerras Acontecendo Tantos Fragelos Que Estão Acontecendo No Mundo Tanta Desordem Tanta Coisa Desumana Que Estão Acontecendo As Pessoas Não Estão Dando Atenção Estão Rindo Bebendo E Achando Graça Não Tem Atenção Que Jesus Tanto Quer Para Que Ela Se Renda Se Torne Humilde E Se Volte E Entenda O Por 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 Que Jesus Está Fazendo Tudo Isso Não Se Volta Para A Realidade Em Lugar De Virem Todos Humildes Humilados As Pessoas Não Se Humilham A Seus Pés A Chorar E Implorar Piedade Perdão Estão Mais Atentos A Ouvir O Que Acontece Então As Pessoas Não Estão Atentos A Se Humilados Né Diante Dos Pés De Jesus Chorar E Falar Perdão E Perdão De Deus Né Não Estão Tanto Faz Como Tanto Fez Né Então Isso Dói No Coração A Jesus Diz Estão Mais Atentos A Ouvir Os Acontecimentos Ah Minha Filha Que Grande É A Perdida Humanidade Jesus Diz Para Luiz Que É Perdida Humanidade Né Tão Tão Grande É Veja Como São Obediente Aos Governantes Sacerdotes Leigos Não Pretendem Nada Não Recusam Nenhum Sacrifício E Deve Estar Disposto A Dar A Própria Vida Então Jesus Reclama Pelas Pessoas Que Não Se Renda Ele Não Quer Obedecer A Jesus Mas Quer Em vez De Obedecer A Jesus Quer Obedecer As Pessoas Humanas Né Não Não Tem Obediência Né Não Há Obediência Para Jesus Nem Sacrifício Para Jesus Algumas Coisas Fazem São Mais As As Preteções E Os Interesses Então A pessoa Quando Vão Fazer Alguma Coisa Para Jesus Elas Querem Mais Ser Preteciosa Interesseira De Querer Ganhar Alguma Coisa Como Trabalha A Obra De Deus Né Então As Pessoas Estão Desobedecendo Jesus Não Estão Querendo Colocar A Vida Divina Nelas E Diz E Os Interesses Isso Porque Os Governos Usam A Força Mas Eu Uso O Amor Então As Pessoas Obedecem É Um Regime De Governo Que Usa A Força É Obrigado A Obedecer Né É E Obedece Né É Mesmo Que Por Não Só Governante Mas Pessoas O Manda Respeito Humano Né Em vez De Obedecer Os Interesses De Jesus Coloca O Seu Amor No Homem Nas Coisas Do Mundo Né E Diz Usa Usa Uma Força Mas Eu Uso O Amor Que Jesus Não Usa Força Ele Usa Somente O Amor Para Trair As Alves E Fazer Com Que Elas Sejam Obedientes A Fazer O Que Ele Quer Para As Criaturas Este Amor É Desconhecido E Diante Dele Estão Indiferente Como Se Eu Não Merecesse Nada Deles Então É É Ele Diz Né Que Ele É É O Amor Né Ele Usa Do Amor Para As Criaturas Né E Diz O Amor É Desconhecido Pela Criatura A Pessoa Não É Não Conhece O Amor De Deus A Misericórdia De Deus E Diante Deles Estão Indiferente Né Como Se Eu Não Merecesse Nada De As Pessoas Estão Com Tratando Jesus Com Diferença Como Se Jesus Não Merecesse Nada Né Não 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 Interessar Nada Para Jesus É Isso Jesus Dói No Coração Jesus Né Porque Ele Fez Tudo Pela Criatura Fez Tudo Por Amor Criatura Ele Quer Nos Amor Mas Estão É É É Colocando Muita Indiferença Para Com Deus Mas Enquanto Dizia Isso Rompeu Em Plantos De Dor Tanto Cruel Vê chorar Jesus Depois Continuou Então Jesus Chora A dor Né Essa dor Né Cruel Né E Diz Mais E Continu Dizendo Mas O Sangue E o Fogo Purificarão Tudo E farão Com que O Homem Se Arrependa Mas Quanto Mais Tarde Voltar Tanto Mais Sangue Correrá Então Então Será Tal Carnificina Que O Homem Jamais Teria Pensado Então Jesus Com Jesus Jesus E com Fogo Ele Vai Purificando Né E O Homem É Com Que E Tudo Isso 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 Fará Com Que É O Sangue E O Fogo De Jesus Purificando A Alma Fará Com Que O Homem Se Arrependa Dos Seus Erros Dos Seus Pecados Das Suas Desculpa E Volta Para Deus Vai Tomar Vai Tomar Mais O Sangue Né É Porque Diz Aqui Mais Tarde Volta Enquanto Se Arrepende Mais Enquanto Tarda Volta Tanto Mais Sangue Correrá Então Quanto Mais Você Tardar Em Voltar Para Deus Tanto Mais Você Tardar Em Em É Corresponder A Vontade De Deus Voltar Para Deus Mais Sangue Será Derramado Mais Sangue Será Pisoteado Mais Males Irá Acontecer Se O Homem Não Se Voltar A Deus Porque Enquanto Quanto Mais Demorar Mais Sangue Correrá Diz E Enquanto Isso Dizia Me Fazia Ver Esta Carnificia Humana Que Dor Viver Neste Tempo Mas Seja Sempre Feito O Querido Vinho Amém Fiat 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 Deus Abençoe A Todos Fiat Fiat Abençoe